A extrema-direita adora tanto copiar os Estados Unidos e reforçar a história da liberdade de expressão total, mas peronomútil, já que a gente estava falando dos argentinos. Que é essa matéria aqui, onde o Bolsonaro tenta calar a crítica do Thiago dos Reis, que faz uma série de vídeos, ele é um youtuber muito famoso, e ele é muito forte nas suas declarações, então agora entraram com o processo e ele estava há vários dias nas redes sociais dizendo eu posso ser preso, então de fato ele pode ser preso. Queria que você explicasse um pouco para a gente e analisasse esse caso. A advogada do Bolsonaro está exigindo que o Thiago apague dezenas de postagens, quer dizer, o Thiago incomodou a família Bolsonaro. É verdade. O que acontece? O Thiago é um grande influenciador no campo da esquerda. Então ele está nessa área, ele entende muito de comunicação, ele é um profissional dessa área. E ele tem pessoalmente, ele faz a defesa de um país progressista, porque é uma visão pessoal dele, mas ele é um profissional da área de marketing, entende muito de comunicação. Mas ele é profissionalmente, profissionalmente para empresas, mas ele pessoalmente, que é um Brasil inclusivo, e defende as propostas do Lula, ele já defendia muito tempo antes, defendeu a Dilma lá atrás. Então foi uma das primeiras pessoas a se posicionarem na rede social em defesa da democracia, na época em que estavam atacando a Dilma, a Lava Jato, o Bolsonaro, é muito combativo. O que está acontecendo agora? Aí a promotora, teve uma advogada, a advogada do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, entrou com uma representação contra ele no Ministério Público por crime contra a honra, esse caso é o Flávio Bolsonaro. E o promotor, que é, o Tiago acabou mostrando uma foto do próprio promotor na festa da advogada, tem uma ligação pessoal, tá? E esse promotor, ele então fez uma acusação, acusação, uma denúncia, né? Por crime contra a honra do Flávio Bolsonaro, e estabelecendo, ou com base no artigo do crime contra a honra, que prevê pena de quatro anos e meio de prisão. Então, na verdade, o que quer é a prisão, de fato, do Tiago dos Reis. Mas essa ação está começando. O que mostra, está começando, e eu entendo, que o Tiago, ele vai, claro, o STF, isso vai parando até o STF, e o STF deve evitar qualquer tipo de constrangimento nessa área, já que ele atuou no limite da liberdade de expressão. Mas o promotor entendeu que não. É esse promotor aí que está na festa da advogada. O Tiago conta que a acusação contra ele, ou a denúncia contra ele, feita pelo promotor, ele repete todos os argumentos da advogada. E veja que o Flávio, eu já falei aqui, justamente o Flávio, que está sendo blindado, né? Até pelo STJ, a gente percebe a força que ainda o bolsonarismo tem. Está muito difícil investigar o Flávio Bolsonaro. Hoje, travam de todos os jeitos, não deixam nem quebrar o sigilo das pessoas lá que participaram, sabidamente, da rachadinha. Houve desvio lá de milionário, né? Fala-se até em seis milhões, né? De desvio por meio dessa rachadinha ao longo do tempo. E os órgãos de investigação, nesse caso, ou que o setor do Ministério Público não é o desse promotor, lá do Rio de Janeiro, tenta investigar e não consegue. E, claro, então, vamos dizer, é cabível que você hoje faça postagem mostrando que existe essa blindagem por parte do Flávio Bolsonaro, porque os indícios são veementes contra ele de corrupção. Então, hoje, ele pode enfrentar esse processo criminal. É uma dor de cabeça. Isso é ruim, porque eu vou dizer a vocês que ao longo da minha vida, mas eu entendo que é um ônus o jornalismo investigativo, né? Eu já tive várias ações respondidas. Nesse momento, eu tenho uma ação do Moro e da Rosângela Moro contra mim. Não tem medo, não é isso. Eu acho que é um ônus do jornalismo investigativo. Mas é uma forma de assédio, é uma forma de tentar evitar que você faça matérias mais contundentes, se posicione de maneira mais contundente, porque é sempre um aborrecimento. Você tem que, às vezes, tem que prestar depoimento, constituir advogado, isso tem custo. Então, a tentativa é de calar. Mas eu queria resumir tudo isso, porque na postura do Bolsonaro, ele está tentando também agora a cassação do Janones, por conta do livro do Janones, falando qual foi a estratégia dele durante a campanha. O Janones conta isso no livro, que em relação ao Bibiano, ele brefou. Ele não falou a verdade porque sabia que aquilo poderia desestabilizar o Bolsonaro no dia do debate. Mas isso ele falou fora do Congresso, dentro da luta política. Mas o Bolsonaro está querendo usar o próprio livro para caçar o Janones. O que eu quero dizer? Qual era o resumo da história? O Bolsonaro está mudando a estratégia dele. Ele está indo para uma linha... O bolsonarismo, a família Bolsonaro, está indo para uma linha de assédio, de tentar enquadrar jornalistas. É uma nova... É uma forma de agir. Ele não era... Aquela jornalista, Shirley Alves, que foi condenada e também a pagar 400 mil porque ela expôs justamente o caso Mari Ferrer, já também dá a pista que isso não é... Isso está virando uma onda. Eu acho que sempre teve, Joaquim, eu sou bem mais nova que você nessa seara, mas se isso realmente... Todo jornalista que expõe alguma coisa que incomode de alguém poderoso vai ser processado de uma maneira que é completamente absurda, é muito complicado depois que a gente viveu esses anos de lawfare aqui no Brasil. É lawfare. Isso é lawfare. Então, estou dizendo que é preciso, claro, é preciso se fortalecer, ter uma unidade, é preciso ter uma unidade nessa luta. Outros, no caso, por exemplo, do Tiago, manifestar solidariedade a ele, estar com ele, porque parece ser uma estratégia. Claro que aí, no caso, lá da jornalista, Shirley Alves, e você teve por outra área, foi uma decisão judicial e era um promotor e um juiz que entraram com a ação. Sempre houve essa ação contra jornalistas mais críticos, mas parece, como você falou bem, uma onda. Não é o Bolsonaro neste caso, mas o que estou chamando a atenção é que parece que a família Bolsonaro está usando essa estratégia de tentar financiar jornalistas e críticos, adversários. Então, é preciso, nesse momento, estar todos muito unidos. E é preciso que as próprias... A Glaze manifestou apoio ao Tiago, a presidente do PT, do Estado Federal, o Tiago dos Reis, o que fez muito bem. O Tiago é muito combativo. Nós temos que manifestar essa solidariedade e apoiar, da forma como é preciso apoiar. Até, eventualmente, colaborando com a defesa, até ajudando a patrocinar a defesa. Porque uma coisa que a extrema-direita aprendeu é que eles têm uma ajuda mútua. Eles fazem isso hoje. E isso tem uma rede grande. No nível de compartilhamento, de apoio que tem ao promover determinados conteúdos, isso a extrema-direita faz. Na minha visão, a esquerda é sobretudo a partir das autoridades, daqueles que têm mandato. É muito tímido nessa área. Não faz esse tipo de apoio. Eu não estou falando da Glaze. A Glaze não é firme demais. Mas eu estou falando que, de uma maneira geral, nem compartilhamento tem de matérias. E não deve haver intimidação. Não deve haver timidez. Até a próxima.